Opa, e aí galera, eu tô aqui no like que sou e eu vou falar uma coisa com vocês, eu quero ajudar o Mami, que eu não quero ficar com frio, eu não quero ver, eu não quero ver o cara lá de trás, o lindo cara, mas também é o que você não quer dizer, quando você vai gravar, dá uma força lá, ele falou, dá uma força lá, please, eu quero ver, peraí, tá com o escrito aqui agora, e aí tá galera, com 20 inscritos, eu quero pelo menos pegar 40 inscritos, porque eu nunca não odeio, então foi isso, e fala, ah!